O site da Jovem Pan destaca uma terrível tragédia. Avião cai em cidade vizinha, Milão, e oito pessoas morreram, incluindo uma criança. Confira essa história. Um avião de pequeno porte caiu num prédio em São Donato, Milanese, cidade vizinha a Milão, na Itália. Todas as pessoas que estavam no avião morreram, um total de oito vítimas. Piloto, copiloto e seis passageiros, dos quais um era uma criança. O prédio de dois andares, onde funcionam escritórios e o estacionamento de uma empresa de ônibus, estava vazio, por estar passando por uma reforma. Então, não houve feridos no solo. A aeronave de modelo, turbo-hélice, havia decolado no aeroporto de Linate, em Milão, e viajaria até a Ilha da Sardenha, no sul do país europeu. Olha o tamanho do estrago! Graças a Deus, estava desocupado o galpão. O galpão estava desocupado. O galpão estava desocupado. A CIDADE NO BRASIL